Bem, vindo mais ou menos samurai a mais um vídeo Faz um tempo aí que não tem nenhum vídeo aqui no canal É porque eu tive que dar uma pausa pros estudos Mas agora eu já tô de boa Vai começar a ter vídeo normal Beleza? E como faz aí mais ou menos uma semana Eu acho que eu não... Não jogo com frequência Eu com certeza vou tá um pouco enferrujado, mano Então por que não no Earth, né? Pra começar Aproveitar que o modo saiu faz pouco tempo Já vamos trazer um videozinho de aço no Earth Esse início aqui não tem muito o que fazer, tá ligado? Porque a Jinx vai ficar descendo a gente no poke Mas é um hangar Então tipo... A gente não vai conseguir pegar eles A não ser que a gente passe pra cá, tá ligado? Esperar provavelmente o meu nível 3 aí Daí a gente passa Mas o que a gente quer mesmo é o famigerado nível 6 Afinal a única graça do yaço no Earth É ficar dando Keyblade, né? Pelo amor de Deus Não quero brincar com ele Ele tá em Minion, mano Mó chato A Jinx morreu pro cara lá no fundo Então eu tô bem de boa Já falei, vado Não quero brincar com você Você tem Minion E você é chato, vado Chato Onde? Não brinca comigo, mano Só digo isso Não sou só eu que não quero brincar com você, cara Você que também não devia tá querendo brincar comigo Tá bom Troquei a kill Tô suave Meu plano não era eu morrer Mas como a gente trocou a kill Tá tudo bem Vamos voltar pra lá É que eu devia ter esperado o hangar ali também, né? Vamos lá Esse Minion aqui eu vou pegar 6 Tô 6 Eu fiz muito rápido, velho Eu dei... Não, eu não fiz nada Eu só errei mesmo Tá, whatever Eu matei o cara Eu achei que eu não tinha o cooldown dele Sei lá Eu só me desisti quando eu fiz o... Ah, sei lá, mano Tô enferrujado apenas Da próxima a gente faz isso direito Nice Beitado Mais engraçado de tudo Eu só tô no top Porque o cara me chamou pro top, né? X1 Assim A gente não vai recusar Péssima ideia, velho O meu Airblade não acertou nele por causa da torre, mano Eu fiquei na... Na bordinha Nossa Ai, maldita coelha, mano Caliça... Não, é... Caliça desgraçada, velho Ficou pulando Bem, whatever Dei meu Airblade no Yasu Já tá valendo Agora, por que o cara fugiu da lane E tem uma... Calista aqui Eu não sei, na verdade WP, Silas Cancelou meu Q ali Ele me deu... O meu Q ou meu out Não tenho certeza Ele cancelou alguma coisinha ali Com aquele knock-up dele Bem, Hangar matou o cara também Tá suave Odeio gastar o flash assim Mas o cara, tipo, só pediu Tá ligado? Vamos vazar, vamos vazar Eu errei o tornado Droga Ahn... 20 pro flash Eu acho que não rola De matar os caras aqui Putz, eu podia ter bloqueado Com a barreira Calma lá Por que não tem ninguém Vindo ajudar nisso, velho? Morri Nice Olha pra onde o cara Quis passar também, né, mano? Mano Calma lá Calma lá Vem pra mim Vem pra mim Pô, eu podia salvar ela Com a barreira, vale Nice Achei que eu ia morrer aqui Sinceramente Tá bom Tá bom, tá beleza Maldito Me acertou Droga Ah, ele entrou Meio Trolei muito O W O W Eu pensei em dar na Jinx E eu Porque eu achei que o cara só tava vazando E ele voltou quando eu dei o W Vamos agora fazer esse palma Limear, mano Esse tem aqui legalzinho Droga, rei, mano Calmaria Eu tô sem o furacão e sem a barreira Então eu sou muito vulnerável A qualquer coisa que o Zad fizer aqui Nossa Foi muito max range isso Eu não tava esperando que Esse dash fosse pegar, tá ligado? O flash Não tava esperando Que eu fosse acertar o cara Porque o dash saiu errado, tá ligado? Eu da shade pra lá assim, ó Em vez de ir na direção do cara Porque eu tô parado aqui, mano Eu jurei que eu tava dando recalmas Beleza Essa barreira criminosa Nossa, eu acertei bem Tá estranho isso, chapéu Que isso, cara? Ah, não consegui me salvar no roubo de vida E esse aço aqui Jogando full tryhard, né, cara Levou os dois inibidores Eu troco de nada Acho que ele ficou decepcionado Porque não conseguiu me matar na lane Você que tá me assistindo Você acha que eu jogo bem de aço Ou que o jogo tá fácil Então eu só queria te lembrar Que tem um cara FK no meu time, tá? Então se não for pedir muito Deixa o like aí pra me ajudar E se inscreve no meu canal Que eu tô quase chegando a um milhão de inscritos Tá faltando apenas 930 mil Pra chegar a um milhão Então me dá essa forcinha Que um dia eu chego lá Nossa, foi close aqui, hein Quase que ela levou Kalista tá com bagulho já Que droga, vale Esse bagulho aí ferra bastante Caramba, vale Cara Eu não sei o que que tá se passando Na mente desse aço, vale Mas ele tá muito triste, vale Ah, tá Eu acertei o tornado Mas não dei o airblade Errei um airblade bem troncho ali Do tipo que era só ter acertado Tá ligado Tá ligado Vem pro meu lado aqui Nice A gente tá literalmente sem todos os inibidores Vou só rushar aqui um lembrete Porque eles tem muita cura Tá ligado Não tem muito o que fazer Com aquele barão lá Que os caras tão Tão rushando lá Nice Ela que se matou Mesmo não dando ignite Isso foi muito bom Eu tenho bastante dano Se o cara O timing Eu só ficar parado Eu acho que eu consigo Consigo matar ele Tá ligado Errei Olha como é que tá a base Vale Meus amigos Hum Eu vou morrer Ai eu não matei Ele pegou Droga Vale Ele pegou triunfo Trolei O que que eu tô fazendo aqui A base tá caindo E eu tô ali Tá ligado Nada a ver Eu já posso vender essa grevas Que não vai faltar Ataxpeed Então eu vou vender ela No sangue frio Vou comprar uma GA Quero ir naquele dragão Mas os caras Tão dando GG Na nossa base Vale Pra que isso Vale Ah Não consegui Droga Tá tudo bem Foi isso Foi divertidinho o jogo Pelo menos Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem like Se inscrevam aí no meu canal Tô quase chegando Um milhão de inscritos Tá faltando apenas 970 mil inscritos Pra chegar a um milhão Então me dá essa forcinha Que um dia eu chego lá Tamo junto E até a próxima